MÚSICA Canteiros já tocou bem Essa bola na frente Para o contra-ataque do Everton Ele tem velocidade, disparou Vai o Kleber dando combate Kleber consegue desvio Depois caiu ali o Everton Tomou a virada e o Kleber sai tranquilo Com a bola dominada Olha lá vem para o Kleber, gladiador Tocou para o Thales Vem o Vasco, encarou, entrou na área Caiu, tirou dali o Kleber E o contra-ataque agora do Ameri Olha o Kleber se livrou do primeiro Foi embora, Kleber abriu para o Douglas Tem o Thales do outro lado Carrinho do Kleber Apertando, chegando O bala vem pelo alto cumprida Para o Pedro Quem Ele protege Chega Kleber Olha a recuada para o Fernando Henrique Pega para o Diego Renan Bala para o Thales Agora ganhou na bola e o Kleber Empurra a jogada para o Aranda Devolveu para o Diego Renan Obertura do Kleber E aí o lançamento A bola para o Alexandre O Alexandre tentou chegar ali nessa bola Já perto da linha de fundo Veio junto com ele o Kleber Tocou de lado Kleber mais uma vez colado Aí aparece bem o Kleber E vem o Flamengo E vem o Flamengo Mugrin Levantou Tirou com a perna direita Olha lá o Kleber Ela fica com o João Paulo Mais o lançamento Joga de qualquer maneira lá para frente Devolve de cabeça Kleber Já vai tentar botar pressão lá para cima do Paulo Vítor Que dá um chutão Pegou ali o Kleber de cabeça Nathanael Ali com o Nathanael Tentou cruzamento na área Para o Mosquito Chega antes dele o Kleber Mário Sérgio Pede a bola Chega na grande área Tocou no meio Marcelo protegeu Vai bater por um gol Foi trazado na hora de finalizar Olha o Thales Linha de fundo Bateu Prensado Facilitou ali a vida do Kleber Bora o Vasco Douglas Abertura Cruzamento Do Fabrício Buscava Aí o gladiador de cabeça Aranda Completa para o Thales Se manda o Thales Kleber ganha No primeiro momento Thales Tem de novo a posse de bola Ele prefere deixar sair Ele abre Vem cruzamento O Thales levantou Para o Kleber O Kleber zagueiro Levou a melhor nessa Pediu o bola do Kleber Toque de cabeça Xará Kleber zagueiro Bola para o Guinha Azul Levantou na área O corte do Kleber Cobrança Do Nathana Grande área Tirou de cabeça Kleber Tirou uma bola de cabeça Ali o Kleber Tenta se aproximar Da grande área Lá vai Paulinho Dias O levantamento Para o Kleber Tirou de cabeça Kleber Fabricio Para o Walter Bateu uma bola de cabeça Bateu na bola Lançamento do Diego Cavalieri Briga o Chiquinho Chega o Kleber Toca de cabeça O zagueirão Adalberto Vai para o ataque Faz o passe Para o Obina Kleber Está com ele Raul Saiu o cruzamento Kleber Está tirando tudo Lá de trás Leandro Guerreiro Passe para o Mancini Kleber De novo Vale lá Recebe Fica de frente Para a marcação Faz o cruzamento Errado Kleber Um gigante Lá atrás O Kleber Corta dele Mas deu certo ainda Saiu o cruzamento Kleber cabeceou Para o alto Olha a sobra Aqui com o Andrei Giroto Leandro Guerreiro Outra vez Com o Andrei Giroto Saiu o cruzamento Kleber Tira Kleber Conseguiu tirar Natanael Outra vez Com o Cleo Tenta ainda O furacão A chegada Do Kleber Para colocar A bola Para fora Henrique Sueliton Jogou na área O desvio Do Kleber E a escanteio Para o furacão Natanael Levantou na área Natanael Foi lá em cima Kleber Kleber Para afastar Outra vez Com a perna Canhota Cruzamento Na direção Do Fred Afasta Kleber Tentativa Tentativa do Val O Mineiro Pela esquerda Ele é rápido Chegou Por baixo Para cortar o Kleber Valeu 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 Mirelli Joga nele Neymar e Kleber Neymar e Kleber Neymar chega Balança o corpo Faz a finta Kleber Fica na marcação Kleber Lumpo na bola É só escanteio Para o Tiborio Santos Vamos ver de novo E bem o Adriano Ótimo contra-ataque Ligado com o Paulinho Vai correr pelo meio Adriano Boa bola No Paulinho Chegou bem Por ali O Kleber Para atirar Indulimense Insiste Olha o Fábio Lopes Toma e não fez O chute em cima Do marcador Que era o Kleber Do cruzamento Na área E o toque de cabeça Tirando lá o Kleber Está vendo aí A gente tem pouquíssimos sinais De encharcamento Aqui no gramado Olha o toque do Kleber Gol Do Ituano Do zagueiro Kleber Em HD Em alta definição A abertura da 17ª rodada No Campeonato Paulista Olha a chegada ali Do Cezinha Correu com ele O Kleber jogou a bola Para esse canteio Entração Entrega para o Montijo Conduz a bola Faz o passo Para o Mirales Para o Mirales Em cima dele Chega para dar o corte Ali o Kleber Escanteio Para o time do Santos É isso que o Montijo É isso que o Montijo É isso que o Montijo Tem que tentar Conduzir a bola Deixar o companheiro Na casa Na casa do gol Esse é o trabalho Liberado foi para o chão Wagner Lançamento Para o Henrique Girou Bateu Fora Fora Com o desvio Do Kleber Aí o Magal Lançamento para o Henrique Vai o Kleber com ele Na marcação Henrique vai chegar melhor E inteiro o lance Está aí o centroavante Vamos ver como é que vai mexer no time Aí o técnico Tite Olha o Emerson Domina ali na disputa Com o Kleber O árbitro Entendeu que não houve nada O jogo segue Neymar Muricy canta o jogo Vai para cima dele E é muito legal isso né Na bola Limpo O Luciano lituano se defende O Val enfiou ali Na direção do Henrique Trompou com a marcação Chega bem o Kleber Para fazer o desarme Do Vinicius para o Leandro Leandro dominou Foi para dentro da grande área Divide o Kleber Leva melhor O zagueiro do Ituano Tira lá de trás Pio Faz o cruzamento Na área de cabeça Apareceu o Kleber Para colocar para escanteio Levantou Cabeçada do Roger Para o Henrique Chegou Kleber Metendo a cabeça Escanteio E aí antecipa o Kleber Joga o corpo a frente Por baixo Manda a bola para a lateral Estão preocupado Partiu para a bola Patrick O levantamento Na segunda trave O toque de cabeça E a bola passa Com perigo Chegou para cabecear Lado Vem para o ataque E aí E aí E aí E aí Segunda bola! Segunda! Kleber devolve de cabeça. O jogador João Paulo tirou o Kleber. O canapolense vai para o ataque. Viola tentou chegar com ele. Chegou na marcação o Kleber. É o Anderson Salles trabalhando com o Kleber. Kleber já manda a bola lá para o ataque para o Clayton Domingues. Bola com o Ituano. Este é o Kleber. Levantamento na direção. Ação direta lá para o ataque. Kleber. Ganha a bola para o Leandro Silva. Neymar. Neymar vai para cima. Dois marcadores. Passou no meio de dois. Neymar. A recuperação do Kleber. Juninho. Tentando o lançamento longo aqui para o Leandro. Vai com ele o Kleber. E cede o lateral. E já tem a no meio. Este é o Vinícius. Girou. Tentou devolver. Foi bloqueado. Ele. Fernando Baiano. E Costas para a zaga acabou perdendo na sequência. O Kleber. Kleber. Jogou no ataque. Está valendo. Bola para o Thiago Bezerra. Vem com esta. Tentou devolver. Fazendo a passagem no meio. Aparece. Tentou devolver. Tentou devolver. Tentou devolver. Então, Tentou devolver. As se escutar, vocêất iwat dxe. Tentou devolver. Tentou devolver. Veja o Caracal. Tentou devolver. Tentou devolver. Para o Flamengo. Tentou devolver. Tentou devolver. Legenda Adriana Zanotto